Você sabe, no mundo, estamos construindo infraestrutura médica de tal maneira que, hoje, todos estamos esperando que algum dia estaremos todos seriamente doentes. Não precisa ser assim. Se você mora com um Narmadaji, não precisa ser assim. E não apenas ela, há muitas outras. Não é necessário que seja assim se você sabe como gerenciar os elementos, se não todos eles. É muito fácil trazer a água e o ar para o seu controle. Esses são dois elementos que são facilmente acessíveis. Se você fizer bem essa combinação e está minimamente consciente sobre o que você consome, você nunca irá ao médico. Houve um tempo, para toda a cidade costumava haver um médico e era suficiente. Hoje, toda a rua tem cinco médicos e isso não é suficiente. Isso mostra como estamos vivendo. Quando esquecemos como viver, quando não respeitamos o que faz a nossa vida, a terra em que caminhamos, o ar que respiramos, a água que bebemos, o próprio céu que nos mantém no lugar, quando não temos respeito e reverência por isso, como eles se comportam dentro de nós é muito diferente. Hoje, existem evidências científicas substanciais para mostrar que a água tem uma memória tremenda. Se você apenas gerar um pensamento olhando para a água, a estrutura molecular da água mudará. Apenas um olhar, a estrutura molecular da água mudará. Se você tocá-la, ela mudará. Como você a toca é muito importante. Então, agora, por exemplo, eles a mantêm em um recipiente de cobre com uma flor em cima. Por quê? Esse é o Deus. Que outro Deus? Se você não bebe água por um dia, esse é o único Deus. Nenhum outro Deus, não é? Então, como você trata a água, a memória permanece por um longo período. Portanto, antes de consumi-la, ou antes dela tocar nosso corpo, como tratamos a água, muda a qualidade de tudo em nosso sistema. Essa é uma ciência que sempre soubemos, mas hoje a ciência moderna tem feito uma enorme quantidade de experimentação sobre isso. Agora eles estão dizendo que a água é um computador líquido. o volume de memória e inteligência que ela carrega por si mesma é um computador líquido. Isso é o que eles estão dizendo. É um computador fluido. Nós sempre soubemos disso. O que é chamado de Tirt, por conta de uma gota de água, as pessoas vão e ficam em um templo. É, porque ela tem a memória do divino. Você quer colocar isso no seu sistema. Se a divindade é poderosa e a água tocou a divindade, ela tem a memória do divino. Você quer que isso entre no seu sistema. Mas estar em um espaço puro como esse é uma bênção. Existem certas maneiras pelas quais você pode estar na água. Se alguém fizer isso, toda doença, todas as doenças crônicas desaparecerão. Existem doenças infecciosas e doenças crônicas. Doenças infecciosas são uma invasão externa. Outros organismos estão entrando em nosso corpo e nos perturbando. Para isso, você precisa de um médico. Você precisa de guerra. Precisa bombardeá-los para fora. Guerra química, normalmente, é o que estamos fazendo. Porém, mais de 70% das doenças humanas são autogeradas. Nós fabricamos isso dentro do nosso sistema. Isso é simplesmente porque, fundamentalmente, a maneira como tratamos os elementos dentro de nós mesmos e ao nosso redor. A chamada vida moderna não tem absolutamente nenhuma reverência às substâncias que compõem nossa vida. O material gerador da vida está sendo maltratado e estamos esperando que ele se comporte bem dentro de nós e não irá. Então, estando aqui em Narmada, é hora de trazermos de volta essa cultura porque ela fez um círculo completo. Agora, a ciência moderna está insistindo que a água, a maneira como você a trata é a maneira como ela se comportará dentro de você. E devemos aprender a tratá-la bem se queremos estar saudáveis, se queremos estar bem, se queremos ser bem-sucedidos, se queremos ser prósperos. Para todas essas coisas, é importante que os elementos dentro de você cooperem. se eles não cooperarem, nada funcionará. Uma coisa simples que você pode fazer é como tratar a água, pelo menos a água que você consome. Eu sei que hoje todo mundo está bebendo água de garrafas de plástico. Se você a mantiver em um recipiente de metal, particularmente cobre, ou liga de cobre, a própria natureza da água mudará. E, tradicionalmente, eu não sei se isso ainda se mantém nessa parte do país, mas no sul da Índia, mesmo agora, é muito comum em casas tradicionais, onde todos os dias há um puja para o recipiente de água. Eles colocam um pouco de vibhuti nele, um pouco de kunkum nele, e um pequeno arte para a coisa, porque a água tem... A água tem uma quantidade enorme de memória. Ela se lembra de como você a tratou e se comportará de acordo. Isso é algo muito simples que todos podem começar. E, como parte disso, em Tamil Nadu, nós temos encorajado as pessoas a utilizarem recipientes de cobre, recipientes de cobre puro, porque o cobre é como um... Ele é o melhor metal condutor e energiza a água. Energizando, se você verificar a composição química, ela não será alterada. Essa é a beleza disso. Apenas a estrutura molecular da água será alterada. Você pode ter experimentado isso. Suponha que você já... Existe uma cachoeira inarmada em algum lugar? Existe uma cachoeira. Se a água está caindo a, digamos, mais de seis ou sete metros e bem próximo da queda d'água, se você tocar a água, irá senti-la sedosa ao toque. Já notou isso? Porque a água implode dentro de si mesma e a estrutura molecular muda. A maneira que se sente é diferente. Hoje, eles criaram o que é chamado de máquinas que implodem água. Você pode implodir a água com uma máquina. Ela apenas agita de uma certa maneira e ela implode. Verificou-se que se você usar máquinas que implodem água, com 10% de água, você pode cultivar as plantas da mesma forma que está cultivando. O consumo de água irá reduzir. Com 10% de água, as plantas renderão o mesmo, porque a água implodida se torna sedosa e sua capacidade de se tornar parte do sistema da planta ou da árvore é muito, muito melhor. Portanto, se você está na agricultura, as máquinas de implodir podem vir. Algumas pessoas a patentearam no Reino Unido. Estamos tentando trazer algumas máquinas e prestar serviço aos agricultores locais em Tamilinado para que as pessoas possam usar água implodida. E seu consumo de água nos campos cairá drasticamente porque quanto tempo você bombeia a água, a eletricidade, não sendo de graça hoje em dia, fica muito caro para os agricultores. Se a quantidade de água que ele precisa bombear em seu campo é muito menor, isso fará muita diferença. Para o consumo diário, apenas um recipiente de cobre, todo dia, se você tiver algo, se você acender uma lamparina ao lado, se necessário, apenas uma flor, a própria forma como a água se comporta dentro de você mudará. E antes de você consumir apenas um um momento de gratidão e reverência, porque esse é o material com o qual você vem fazendo a sua vida, não com algum Deus desconhecido, esse é o material que faz a sua vida a cada momento. E como você o trata é muito importante na sua emoção, no seu pensamento. Se você mantém a água como... Se você, você nem precisa pensar coisas de divindades, você apenas entende a realidade. o fato é que sem isso não podemos sobreviver. Sim? Qualquer que seja a base da sua sobrevivência, você reverencia, não é? Então, a água, a comida, apenas prestando essa reverência, você verá que o volume que você consome também diminuirá e a forma como isso se comporta dentro de você se abrandará. Se você não pegar uma infecção, se você tratar apropriadamente esses elementos. Como eu disse mais cedo, muito provavelmente você não verá o rosto de um médico, a menos que você seja um. o rosto de um médico, e a menos que você vai fazer isso. O que é isso?